Rapaziada, papo reto Megleizão pra sobrefunk aí daquele jeito, certo? Só acompanha que os moleque tá vindo pesadão Aê, dá atenção que ele vai puxar, pônei Tudo na vida tem um preço e eu tô calado mais caro Quatro eminata é tudo nosso Todo dia acorda cedo um malandro e um otário Quando dois se tromba, dá negócio Jê tá no bololo restaurante Hugo Boss enquanto no oitone A só pedia pelo adante Na lá já sentava quando eu trepava no solda Imagina agora que eu tô cantando um fanguei O índice não pode levar pro coração As putas caras, invejoso, já tem de ser Bacarabra, o jantar da fuga Juntando pra vingar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gi, telicô Faça o boro e chora, mata sua sede Aê, GBA, e pra essa aí Let's go, meu amor Cê quer gi, telicô Fui mandar um salve lá no morro pros periculosos Fui exata aquela bandida que hoje é giro louco Fui de cinema e igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu gente é de jeta dos dois Vai falar mal, vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça passear que cê tá menemoso Tem suco de maracujá pra cê tomar com o bolo Ela tá louca do time no sol pesadão com o tutu Let's go, trini, gabral, demar, pu Let's go, trini, gabral, demar, pu Deixa que ela quer curtir com os cabeça Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do rio é que é o talibã Pra troca e maleta muita tensa Que ela quer curtir com os cabeça Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do rio é que é o talibã Já quero medleição, ó Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Seja Sampo ou Paraty Jet ou jet, esquina, brisa do Gui Ela sempre diz que não vai parar de tomar gin Sente diz que ama a egoada do gordinho Então abre espaço, abre Que quem tá passando é o Zag Que já andou muito de gás, hoje toca rai Pra quem disse que pra mim já era tarde Avisa que a fé venceu e a Deus quem é dono do time Pra puta nós tem coração tão gelado Que elas falam que ainda morro de botemia Pra posso ter meu pensamento tão fechado Que eles não arrumam diálogo e nem parceria Papista independentemente se é morro quebradinha Tô tocando a fornecedora de adrenalina Que faz o escapamento parecer turbina Isso é o grito na batida Igual a hoje ela fica soltinha Silicona da pito, roubo ou grito Bona ponte, balinhos, velho e anima O arroba na paga, não arrasta pra cima E ela arrasta pro lado a calcinha Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é egoada, quase nada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem é de verdade é melhor nem por lá do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é egoada, quase nada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem é de verdade é melhor nem por lá do lado Piloto que é piloto, mandra que não entre em choque Pinote na favelinha, pique o valente no roce E na madruga nós acelera Eles tenta, mas nunca pega Quer me fojar e prender a nave zera Por isso nós mete fuga e já era Problemático Nesse jogo nós não vai perder Deus que conduz minha vida E eu que piloto as nave Nós é o toque sem querer se aventura Se eu tô de falco ou de meota Quero ver o velho vai me pegar Rotambole, hotdog e na madruga Estromba é fuga Tipo assim, vamos assim Eu vi os parceiros da antiga Subir na quebrada com um foguetão Eu vi aquela mina que não queria Antiga me dá condição Subir de degrau em degrau Sem pisar e ninguém sempre na oração E hoje vejo que vale a pena Ajudar minha família sem pegar noitão Já vi em um mundão bem louco Passando sufoco dentro do morrão Cresci, foi na visão de cria Fui na correria pro meu ganha-pão Mas vi vários emocionados Que foi por acaso que é um louco mundão E hoje é igual cena de filme Sua mãe sofrendo e você na prisão Antes era pipa no alto Bolinha de gude e fute no campão E hoje é menor na lojinha Menina no baile com lança na mão Perdi para o pai lá de cima Que com tuas asas cubra meus irmãos Que aqui o mundão tá bem louco Quase todo mundo quer me ver Eu vi os parceiros da antiga Subir na quebrada com um foguetão Eu vi aquela mina que não queria Antiga me dá condição Subir de degrau em degrau Sem pisar e ninguém sempre na oração E hoje vejo que vale a pena Ajuda a minha família sem pegar noitão Eu vi os parceiros da antiga subida Quebra foguetão No lugar de fogo na erva Que não aconcebe pique o leão na selva Não mexe no que é meu que eu te mando pra estreva E os largato tá até virando rato E os sapatos se passando pro coitado Nasce e calma a truta Breca seu carrinho de pipoca Não vem de ideia torta Que nós te torta na... E a mili duca Assombra na avenida Mas se corta na favela Vai ser pau e sede E não confunda Come as vagabundas Só não vale ser casada Senão vai ter a vida curta Boa conduta Vale mais que o cifrão Cê pode ter um montão Mas na postura Parece um mapa De maloqueiro Papo só pros verdadeiros Que nossa postura Tem que vir primeiro Pisando com as dez no chão Todas ocasião Fecho com os meus parceiros Nós é bom, mas não é bombom Então pega a visão Que é papo de maloqueiro Papo só pros verdadeiros Que nossa postura Tem que vir primeiro Pisando com as dez no chão Todas ocasião Fecho com os meus parceiros Nós é bom, mas não é bombom Então pega a visão Que é papo de maloqueiro É mais ou menos assim, ó Daquele jeito Ó, ó Subi no morro De Itagui, Triunfo De Nike, TM Na peita, Lacoste Fumando tudo que eu tenho Na baga gostosa Tá sucidurando minha clock Esse rugô brilhando no pulso Quantos minutos Enquanto ela pode Sabe que o bonde Conta de muito E da mili duque Nós tem o toque Hoje no baile É só fuzil pro ar Vendo as piranha Descendo no chão Oi, alça lupos Uma louca Toma Muta novinho Verde do bom Nós é problema E elas adoram Gosta das notas E da diversão Põe silicone Aumenta a boca Compra na prada Com meu cartão Vida de chefes Menor Tá bem forte Com o bolso Cheio de garopa Com o que Pra deixar ela louca Brata no baile Pouco E parará Tudo com as Amiga cachorra Monta na minha garopa Vamos na busca De aventura Tampa a placa Na fuga Pra não ter multa Mas se segura Subi no morro De Itagui, Triunfo De Nike, TM Na peita, Lacoste Fumando tudo que eu tenho Na baga gostosa Tá sucidurando minha clock Esse é o Globo Virando no curso Conta um minuto Enquanto ela forte Sabe que o bonde Conta de muito E a Mini Duque Nós tem o toque Daqueles ritos É assim, família Ó Fala a verdade pra mim Que cê sonha Com a minha sentada Me ligar de madrugada Querendo me ver Hoje eu tô com a sua de reboada Não quero saber de nada Tô num balão na quebrada Fico até amanhecer Eu vou partir pra revoada Não quero saber de nada Tô cansada de sofrer Eu vou ativar moda avião Vou partir pro meu bailão De a intenção de te esquecer Eu vou partir pra revoada Não quero saber de nada Tô cansada de sofrer Eu vou ativar moda avião Vou partir pro meu bailão Na intenção de te esquecer